Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Você viajou Achou que eu não achava Um beijo novo Duvidou Além de achar Achei o mais gostoso Quando acha que já chorou Um arrependimento todo Torce o olho Que sai mais um pouco Você viajou Achou que eu não achava Um beijo novo Duvidou Além de achar Achei o mais gostoso Quando acha que já chorou Um arrependimento todo Torce o olho Que sai mais um pouco Gustavo Lima Senhoras e senhores Hugo e Guilherme Bebeza Muito obrigado Tchau 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 Tchau